Quando ser surrateira não deu certo, a minha mãe tentou um enfrentamento. Olá. Oi, amor. Deve achar que eu sou burra. Ah, é. A Rochelle é uma idiota. Você pensa, ela não sabe o que acontece aqui nesta casa e eu com certeza não vou contar pra ela. É isso que você diz lá pra sua mami portorriquenha? E pra todos aqueles ninhos? Você sai com eles de férias e compra pra eles 49 centavos disso, 1,49 centavos daquilo, com o seu cartão de crédito. Cartão de crédito? O seu cartão de crédito. Ah, é. Seja homem e assuma, Julius. Tem o seu nome nele aqui. E quer saber mais o que diz? Diz aqui. Cliente desde 1970. Isso quer dizer que por 15 anos você vem escondendo isso de mim. O que você tem a dizer em sua defesa? Não quero que diga nem mais uma palavrinha. Compreende, papi? Ah, escondiam um cartão de crédito e o que mais? Ah, Julius é seu nome real? Ah, vai ver o assassino do Rio Verde? Onde é que Jimmy Hoffa tá enterrado? Quem matou o Kennedy? Pelo que eu sei, você podia ser o próprio Batman. Eu não sou o Batman. Eu sou o Batman. Julius, eu preciso saber toda a verdade. Você não suporta a verdade. Oh, Shelly, eu não podia te contar sobre ele. Por que não? Sabe quantas vezes a gente podia ter usado ele? É por isso que eu não podia te contar. Eu não queria outra conta, amor. Ah, ah, tá bem, senhor responsabilidade. Senhor, economia fiscal e também mestre em esconder as coisas da esposa, não é isso mesmo? Só responde. Você é tão contra cartão. Então por que tem um? Pergunta para suas amigas no cabeleireiro. Enquanto isso, quando minha mãe estava zangada com o meu pai, ela fazia tudo zangada. Como dobrar a roupa zangada. 15 anos mentindo para mim. Escondendo um cartão. E se cozinhar zangada. Safado, ele não me contou nada. E dormia zangada. E comprando couro de verdade para outra pessoa. Deixar a tempestade passar não estava dando certo. Então meu pai teve que enfrentar o olho do furacão. Rochelle, eu não quero que fique zangada comigo. Devia ter pensado nisso há 15 anos. Por que eu sempre sou a última a saber? Eu estou aqui me preocupando com você, onde você está, o que está fazendo. Você devia ser o meu homem. Mas você virou o homem da empresa. Eu posso explicar. Há 15 anos eu estava quebrado e precisava de dinheiro. Há 15 segundos era igualzinho. Acontece que a loja estava dando essas coisas. Ah, é? Daram dica de onde esconder ele? Amor, eu fiz uma comprinha e levei 7 anos para pagar. Ah, e os outros 8 anos, Julius? Toda vez que eu tentava cancelar o cartão, eles mandavam novo e aumentavam o limite. Tá bom, senhor, cartão de crédito na encolha. O que foi que você comprou de tão importante que eu tive que esperar 15 anos para saber o que foi? Sua aliança. Caraca, pela primeira vez em 15 anos, meu pai conseguiu fazer minha mãe ficar muda. Desculpe, eu devia ter contado. Isso é o que ele queria dizer de verdade. Ah, te peguei! Você está errada, está errada, está errada, está errada, está errada, está errada. Ah, eu estou certo, eu estou certo. Eu estou certo! Ah, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo!